Fala galera, beleza? Bom, devido ao grande sucesso do vídeo da nossa mascote, aquela F350 branca, o pessoal perguntou bastante qual o motor que a gente colocou, suspensão e etc, mas aquele processo foi meio lento, a gente não conseguiu documentar legal e tal, então a gente mostrou a caminhonete pronta, mas agora a gente resolveu fazer o processo inverso, a gente comprou outra caminhonete igual e vamos documentar o passo a passo de tudo que a gente fez na outra e no final essa caminhonete vai estar disponível para venda. Música 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 Bom pessoal, então essa é a caminhonete pronta, ela ficou um pouco diferente do que a gente planejava inicialmente, a gente queria fazer tudo, pulilaria, pintura, interior, igual a gente fez na nossa mascote, mas o que mudou? Quando a gente desmontou, quando a gente desmontou o carro e começamos a fazer, ela foi vendida e o cliente disse que queria ela para trabalho, exclusivamente para trabalho na fazenda, então não queria fazer a parte de funilaria, interior e tal, então de funilaria o que a gente fez? Ela tinha alguns podres, tinha umas partes quebradas, a caçamba estava solta, para lama e tal, então a gente arrumou isso, arrumou podre, tirou buracos e tal, alinhamos carroceria, coxinha de cabine, tudo novo, então a parte visual não foi mexida, interior, mas ela é um carro totalmente funcional, suspensão a gente colocou que era da minha, com kit de 4 polegadas, então ela é o kit igual da americana, atrás calça 4 polegadas também, um motor 6BT, bomba rotativa, é um motor 6BT originalmente com 160 cavalos e continua como está, a gente só revisou, ela é um carro de trabalho, então o ideal era que, a ideia era que não passasse, não tivesse uma velocidade final muito grande e tal, porque é para trabalhar na fazenda, mas queria uma caminhonete robusta, grande e 4x4, que desse para levar bastante gente e carga também, então basicamente é isso aqui, tá pronto, falta algum detalhezinho, falta por para-chope dianteiro, traseiro e grade e é isso aí, tá? Pronta para ir para o novo dono, um pouco diferente do que a gente queria, mas isso aí, a caminhonete está finalizada. Bom, então aí, motor 6BT instalado, todo original e revisado, a gente manteve a caixa de filtro de ar original, fizemos esse intake novo, o compressor de ar-condicionado é original do 4BT, da F350, né? Por ter mantido aqui, a gente mudou o reservatório de água de lugar, turbina original do 6BT e é isso, o setup está completo aí. É diferente da minha caminhonete, né? Que a gente mudou intake, mudou o compressor, mudou bastante coisa. Nessa aqui, a gente manteve o mais original possível. Bom, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, o carro ficou animal, né? Gigantesca e agressiva, do jeito que a gente gosta. Se inscreve no nosso canal aí, curte o nosso Instagram lá e visita o nosso site, falou? Valeu! E aí, Pena, o que aconteceu com a caminhonete? Caiu o cardan. Beleza, hein? Previsto, né? A gente estava indo para alongar o cardan, estava muito na pontinha, mas um dia vai alongar e resolve o problema. Já era. Deu certo aí, Pena? Opa! Já era. Vamos embora lá, né? Vai esse trem para alongar aí e para entregar para o dono. Isso aí, que o homem está com pressa. Precisa trabalhar. Isso aí, mano. Tá bom, não tá sem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.